E aí galera, beleza? Aqui é o Brandon de São José dos Campos, tô aqui pra mostrar como ficou a skin do meu PS3, de fibra de carbono branca, material de ótima qualidade, textura é muito boa, chegou rápido, recomendo demais a Pop Art Skins, o encaixamento é perfeito, recomendo muito, valeu galera!